E eu tô pensando voltar a colocar conteúdos aqui no YouTube Certa que me deu aquela entristecida Porque o meu canal foi desmonetizado Pelo que eu percebi, todo canal tem que bater anualmente 4 mil horas E aí como eu não alcancei as 4 mil horas, que não é fácil Quem me acompanha aqui sabe que a guerra foi grande pra bater essas 4 mil horas Então não é fácil você bater anualmente 4 mil horas no seu canal Ainda mais se você é iniciante, não tem aquele engajamento e tal Aquela divulgação, aquele público assíduo Que não só assiste, mas também compartilha o seu conteúdo Aí não é fácil bater 4 mil horas Mas aí eu tô pensando em voltar a colocar conteúdos aqui Já tô fazendo esse conteúdo Os views estão lá embaixo, né? Até porque se você não posta conteúdos no YouTube Ele deixa de jogar o seu conteúdo Pelo menos eu penso que seja assim, né? Vou começar a fazer os vlogsão Que eu gosto demais Cara, eu sou muito fã Eu gosto de fazer vlogs E aí eu tô com algumas sacadas aqui legais Algumas curiosidades E colocar alguns conteúdos que eu não consegui encontrar Vai ser justamente esses tipos de conteúdos aí Que eu vou querer colocar agora aqui no YouTube Que às vezes você coloca lá na lupa de pesquisa Puxando algum tipo de assunto que você queira aprender E aí você não acha Você avulsamente vai e aprende Então se você conseguir aprender fora da plataforma Nada melhor do que você colocar na plataforma Aquele conteúdo que você não encontrou E São Luís tá assim, galera Debaixo de muita chuva, muita água Eu já coloquei até no Instagram Falando sobre isso, né? Essa oscilação de temperatura Uma hora sol, outra hora chuva Não tá aquele inverno assim constante, né? De chover de manhã, de tarde e de noite Tem chovido muito, mas não tanto assim, né? E é isso aí Fazendo esse conteúdo aqui Esse vlog rápido Só pra dizer que talvez eu volte Estamos indo agora ali No Shopping Rio Anil Rio Anil não No Shopping da Ilha Porque ontem eu fiz uma doação de um livro Inclusive ainda estava concluindo a leitura dele, né? E aí eu vou comprar outro Terminar a minha leitura Que o livro é muito bom, viu? Muito bom mesmo Acredito que eu vou comprar outro do mesmo autor Porque nesse livro lá Tem várias sugestões de livro do mesmo autor Não quero ir lendo e comprando Lendo e comprando Porque nada melhor do que a leitura, né? O conhecimento gera poder Isso é fato Não é simplesmente uma faculdade É o conhecimento E hoje a questão do conhecimento Ele tá muito democratizado, né? Basta você ter de fato curiosidade E você aprende muita coisa Tanto na internet como em livros Ah, mas eu não tenho Mas você conhece alguém que tenha E se você é uma pessoa responsável Essa pessoa que tem Não vai hesitar De lhe emprestar Algum livro, né? Pra tudo se dá um jeito Pra tudo Pra tudo, pra tudo Se dá um jeito Basta nós termos Força de vontade Beleza? E aí eu volto Com esse conteúdo aqui Lá dentro Do shopping Pode divulgar Que nós compramos, né? Era pra não ter comprado Só o que eu doei Mas acabei aí Comprando também outro Com o mesmo autor Como eu tô quase concluindo O que eu doei ontem Aí já vou engatilhar O outro livro Gostei muito Do conteúdo É um conteúdo que Destrava realmente a sua mente Porque o segredo não é só você Ler muitos livros Você tem que ser seletivo Quanto aos livros Que você escolhe pra ler, né? Aqui é o Shoppingzão louco Terrível Top demais Eu gosto mais de ir no Rio Anil Porque é mais próximo Lá de casa Mas o que eu gosto Mesmo é isso aqui Isso aqui fica um pouco longe, né? E nada é completo na vida Como diz um Um amigo Tudo tem essas vantagens E as suas desvantagens Beleza? Então concluindo aqui Esse conteúdo Esse vlogzão E depois A gente volta aí Com outros conteúdos E aí Tchau